Olha, Magic Damage, 18%. Agora eu vou depositar a carta. Olha, aqui diz, Magic Damage, mais 2%. Colocar a carta, Magic Damage, mais 2% no depósito. Eu vou depositar ela. Magic Damage aumentou permanentemente, os 2%. Pronto. Olha, o Magic Damage está aqui, 18% ainda continua. E ela entra aqui no livro, numa tradução errada e dando outro status. Bônus, dano, Magic, bônus, mais 2%. Ela está entrando como isso aqui. Eu comprei essa carta aqui porque na tradução, tanto no inglês como no português, ela dá o Magic Damage. Que no caso, aumenta o dano do meu personagem. Isso aqui não aumenta o dano do meu personagem. Não serve de nada essa carta para ele. Então a carta está bugada. Está com... Ou está com o status dano errado, ou o nome dela está errado. E agora se eu for vender, eu levo um prejuízo. E agora se eu for vender, eu levo um prejuízo. E agora se eu for vender, eu levo um prejuízo. A CIDADE NO BRASIL